Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inserido as varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante, cada vareta não projetar sombra, sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante e seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada, nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que, se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1,50 avos da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Siene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40 mil quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mais o entusiasmo pela experimentação. Com essa...